Eu não aguento mais. Eu já gravei esse vídeo aqui umas 500 vezes e eu não consigo. Eu não sei, cara. Mano, eu tenho um ano de canal e eu nunca mostrei meu gosto. Eu não consigo, cara. Mano, eu não consigo. Simplesmente não dá. Esse é o momento histórico no canal, cara. Guardem esse vídeo no coração, porque eu não sei se vai rolar mais vídeos como esse. De verdade. É muito estranho pra mim falar com a câmera. E não só pegar o microfone e falar bonitinho pra vocês. E depois botar o que lua aparecendo. Aproveitem esse momento. Pode ser um único. Ou um dos únicos vídeos desse tipo que vão ter no canal. Mas enfim, meu ventilador quebrou, cara. Olha só. Ó. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês aqui. Esse é o ventilador. Moleque, olha só. Ele é suiça, tá? O que acontece, cara? Esse ventilador, ele é suiça. Tipo assim, eu tenho uma base ali que eu deixo. Base, puff. Que eu deixo ali em cima. Se liga. Ó. Essa base aqui. E, cara. Basicamente, esse ventilador se joga no meio da madrugada dessa base. Tô falando sério. Minha mãe acha que eu quebrei o ventilador. Que ela soca o pin. Mano, mas ele já caiu mais de seis vezes. Eu sempre acordo no susto. E não só ele. Eu acho que esse quarto é amaldiçoado, cara. Porque eu já tive outro ventilador. E ele também quebrou um monte de vezes. Porque ele se jogava. Ele caía da base. Enfim, gente. Eu já troquei a hélice um monte de vezes. Já quebrei tudo. Você vê que ele estava ali todo explosão, né? E o que aconteceu, mano? Esses dias, ele quebrou de novo. Caiu e quebrou. Ou seja, quebrou uma hélice. E quando eu fui ligá-lo novamente, óbvio, com uma hélice faltando. Olha o que aconteceu. Pera aí. Ó. Pega. É. Isso aí aconteceu. Então, o bicho não rodava direito. E eu tinha que dar um jeito. Até que um rapaz me chamou no Instagram e falou assim. Corta a hélice oposta. Que ele vai voltar a girar normal. Aí eu falei assim. Caralho, né? Vou tentar. Aí o que eu fiz? Peguei uma faca. E cortei a hélice oposta. Tá vendo? Tá faltando duas. Vou cortar a oposta. E, mano. Eu liguei o ventilador. Faltando duas hélices. E aconteceu isso aqui, ó. Girou. Girou, cara. Girou. E, mano, olha só. Eu fiquei encucado, né? Tipo, por que que isso acontece? Eu falei assim. Caralho, cara. Eu acho que eu consigo explicar isso. Não com a matemática. Mas com a física. Por que que quando eu perdi uma hélice do meu ventilador. Ele saiu andando igual maluco. E quando eu tirei a hélice oposta. Ele girou normal. E se eu tivesse tirado outra hélice. O que que aconteceria? Então, é isso que eu vou ensinar pra vocês. Nesse vídeo, cara. Eu vou explicar fisicamente. Por que que se cortar a hélice oposta. O treco gira normal. Então, esse é um vídeo muito especial. Por que? Eu apareci nele pela primeira vez. Primeira vez eu apareci num vídeo no canal. E é física. Não matemática. Tá bom. Já chega. Já chega de mostrar o rosto. Vamos começar aí a explicar as coisas do jeito padrão que vocês conhecem. Fui. Não sei se eu vou conseguir fazer transição com esse estalo. É melhor botar a mão mesmo. Agora sim. Tô me sentindo muito mais confortável. Olha, nesse caso aqui tem três tipos de pessoas. As pessoas que não sabem o que que aconteceu. Do porquê ter dado certo. As pessoas que dizem que a solução é óbvia. Mas não sabem explicar o porquê. Os famosos sabem de tudo. Mas que não sabem nada. As pessoas que realmente sabem o que que tá acontecendo aqui. Bom, vamos lá, cara. Uma coisa é realmente óbvia. Que é inegável. A trajetória das hélice forma uma circunferência. Então, eu vou desenhar ela pra vocês. Quando você liga o ventilador, ele acelera pra chegar na velocidade que você escolheu. A partir disso, você vai ter duas acelerações que compõem o movimento de uma hélice. A aceleração tangencial, que é isso mesmo. O tangente fica coladinho ali com a circunferência, tá vendo? E a aceleração centrípeta, que é apontada para o centro da circunferência. Óbvio, tem que ter alguma coisa ali pra deixar ela em órbita, senão ela vai embora. E essas duas acelerações juntas vão somar em uma aceleração resultante. Pensa no seguinte, se eu andei pra direita e andei pra baixo, logo eu andei pra diagonal pra baixo. Então, é pra esse sentido que a aceleração resultante vai tá apontando. Só que, gente, a gente aprende na física que força é massa vezes aceleração. Se tem aceleração no corpo, consequentemente tem força atuando nele. Então, essa aceleração resultante vai nos dar uma força resultante no mesmo sentido. Aí você vai pensar, beleza, se tem força atuando no corpo, por que ele tá parado no mesmo lugar? Bom, se você pegar a hélice oposta e fizer a mesma coisa, cara, você vai encontrar uma força resultante de mesma intensidade, porque a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta não vão mudar os seus valores. Porém, de sentido oposto. Se uma pessoa te empurra pra frente e a outra te empurra com a mesma intensidade pra trás, você não vai sair do lugar. Então, essas forças se anulam. Por isso que o ventilador não sai andando. Cada hélice vai ter o seu par oposto, pra poder gerar esse equilíbrio. Então, a partir do momento que eu perdi uma hélice, eu perdi esse equilíbrio do par oposto. A força resultante não é mais anulada com a do outro par. Então, ela passa a atuar, de fato, fazendo com que... Isso mesmo, com que o ventilador tenha vida própria. Então, se eu arrancar o par restante, essa força que não tava sendo anulada, vai deixar de existir. Ou seja, vai sobrar só os pares que estão em equilíbrio. Sendo assim, se você ligar o ventilador, ele vai funcionar normalmente. Interessante, né? Quando a gente aplica matemática e física na vida real, dá até uma vontadezinha de estudar. Pode falar. Por esse vídeo é só, gente. Esse foi um vídeo muito especial pra mim, cara. Vocês não têm ideia. Vocês gostaram de ver minha cara? Comenta aí. Quem sabe, quem sabe eu não trago mais vídeos desse tipo. E eu agradeço do fundo do meu coração por você ter ficado até aqui junto comigo. Você sabe que eu sou eternamente grato por ter a sua companhia. Caso eu já tenha te ajudado de alguma forma e você queira retribuir, é só se tornar membro. Não é caro. E lá você vai ter materiais e vídeos exclusivos. Ou até mesmo comprar um livrozinho pra você ler pelos links da descrição. Vai me ajudar demais. Demais mesmo. Um abraço. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Dá like! É sério, dá like, por favor. Oi! Oi!